Olá pessoal, tudo bem? Sou o Charles Laveso e estou aqui nesse vídeo para te trazer uma novidade, te dizer que o nosso curso virtual de desenhos realistas para iniciantes já está no ar, para você que quer começar do zero, você que gosta de desenho, aprecia a arte do desenho, mas não sabe nem por onde começar, não sabe que material usar, não sabe quais os primeiros passos para ir desenvolvendo uma técnica que te conduza ao aperfeiçoamento do seu desenho, do seu trabalho, essa é a sua oportunidade, a gente está abrindo vagas agora e para você saber mais a respeito do conteúdo desse curso, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo em algum lugar nessa página e você vai ser levado ao meu site, onde tem todas as explicações necessárias, valores, formas de pagamento, o que é oferecido em cada módulo, o que é oferecido como conteúdo desse curso para que você possa estar consciente acerca da sua matrícula realmente nesse curso e a gente poder se ver e trocar outras ideias dentro do nosso grupo fechado para alunos e para que você possa assistir todo o conteúdo que a gente está oferecendo nesse curso, ok? Eu te vejo aí num próximo vídeo, não esquece, clica no link que está na descrição desse vídeo. Até mais, valeu!